No final de 2021, fortes chuvas castigaram o sul da Bahia, no chamado Brasil, onde há muitas comunidades tradicionais e onde ficam a maior parte dos povos indígenas da Bahia, os pataxós, pataxós rã-rães e tupinambás. As comunidades indígenas foram muito atingidas, casas foram danificadas, plantações destruídas e muitas pessoas ficaram sem água potável. Assentamentos sem terra também foram impactados na região do Rio das Contas. A Brigada Jefferson, no MST, usa as cozinhas comunitárias que criou para fornecer alimento às comunidades próximas. E apesar das roças terem sido danificadas, colheram o que foi possível e fizeram comida para moradores da cidade, que ficaram sem alimento e sem moradia. A especulação imobiliária empurra as pessoas mais pobres para morar nos lugares mais perigosos. Isso explica por que as pessoas das cidades, especialmente das cidades maiores como Lhéus e Itabuna, foram mais afetadas. E mostra por que a luta por terra e território é uma prioridade, já que as comunidades que possuem terras podem escolher locais mais seguros para suas casas. As chuvas pararam, mas isso não significa que o problema acabou, pois toda essa água facilita a reprodução de noscritos que transmitem doenças infecciosas, como a dengue, a chikungunya e o zika vírus. O Estado não oferece nenhuma ajuda para a reconstrução das comunidades. A teia dos povos é uma rede de comunidades, territórios, povos e organizações políticas, rurais e urbanas, que se unem em luta por terra e território, para alcançar a emancipação coletiva. A teia assumiu o compromisso de reconstruir e melhorar as condições de comunidades e territórios da articulação, fazendo reparos, preparando a terra para os plantios em março, construindo cisternas para armazenamento de água e levantando prédios em bioconstrução. Ajude a teia dos povos a continuar seu trabalho, construindo a autonomia alimentar para a criação de comunidades fortes capazes de resistir aos desafios. Doe para a teia dos povos através do Pix, teiadospovos.ecommerce.com ou de transferência bancária. Saiba mais sobre a teia dos povos em teiadospovos.org